O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Dois criminosos usando uma motocicleta assaltaram no início da tarde desta quinta-feira, 10 de agosto, uma residência que fica localizada na esquina entre as ruas João Pessoa e Avenida Getúlio Vargas, em Tapes. Conforme informações da Polícia Civil, o morador do local foi rendido por um dos criminosos armado enquanto saía de sua residência. O indivíduo entrou no estabelecimento com a vítima e roubou um telefone celular, notebook e uma quantia de dinheiro não divulgada. Antes de fugir com a ajuda do comparsa que guardava do lado de fora uma motocicleta, o criminoso agrediu a vítima com uma coronhada na cabeça. A vítima passa bem. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tapes que segue investigando o caso. Este crime soma-se a outros sete assaltos ocorrentes em Tapes na semana passada e que a polícia trabalha para a prisão dos suspeitos.